E aí galera, beleza? Como que cês tão? São louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera, o negócio é o seguinte, mano, olha aqui aonde eu tô. Mano, eu tô num lugar muito diferente, que no caso aqui, rapaziada, é Jurerê Internacional, aqui em Florianópolis. Tá, vá, você tá aqui comigo. Bom ou não? Bom. Mano, aqui é top, né? O negócio é diferenciado. Bonito pra caramba, mano. E rapaziada, olha isso, mano. A gente tava lá em Florianópolis, né? Na verdade aqui, se eu não me engano, faz parte de Florianópolis, porém, tava próxima a uma ponte, rapaziada, que é bem no centro de Florianópolis. Eu não lembro o nome aqui agora, não me vem na cabeça o nome. Eu sei que, mano, lá é bem legal, tá ligado? E aqui, mano, é um lugar em que eu queria dar aquela passada, eu queria dar um rolê, né? E a gente vai fazer isso agora. Infelizmente, o carro só tá um pouco sujo, né? Vocês tão vendo aí que o brilho dele não tá, aquelas coisas, tá sujo pra caramba. E vamos partindo aqui, né, rapaziada? Vamos dar aquele rolê aqui em Jurerê Internacional. Vamos dar aquela causada, né? Porque, tipo, mano, aqui, né, dá uma causada, mano. Cadê? Atrás de si, ali, ó. Cadê, 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 cadê? Dá um carro aí, dá uma moral pra ele ali, tirar uma... Vou, vou, vou. Olha aí, olha aí. Aí, rapaziada, já chegamos daquele jeito, mano. E aí, louco da cabeça? Beleza? Vamos, vamos, vamos. Caramba, mano, vi que você tava por aí, tô trampando na recha. Ah, pode crer. É, nóis. Valeu, Macão, abraço. Valeu. Aí, rapaziada, vamos que vamos. Encontramos um louco da cabeça por aqui, mano. Vocês tão por todo canto, hein, rapaziada, ó. Pish, imagens fazer isso aqui em Jurerê. Dá trabalho aqui, dá trabalho aqui. Vai chegar causando. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. E eu quero dar uma passada, tipo, pela parte ali onde eu já fiquei, né? Eu acho que a parte ali tem mais casa, tipo, essa, tá ligado? Tipo, várias casas aqui porque são bem bonitas, né? Tipo, é um lugar, assim, diferente, mano. E é massa pra dar aquele rolê pra gente sonhar. Aí, quem sabe, um dia, né, não ter nossa casinha por aqui, nosso cantinho. Olha que fera, mano. Que fera as casas aqui, velho. É muito top, mano. Você é louco. Tipo, difícil até de explicar assim, né, mano? Ó, que louco que essa aqui tá, hein? Nossa senhora, mano. Pô, dá até vontade de pegar e trocar a casa. Ah, dá vontade, mano. Que a gente falou aquela vez, aqui parece um condomínio fechado, né? É, todo lugar parece um condomínio fechado aqui, ó. Aí, rapaziada. Agora, será que a gente vai causar aqui ou não, mano? Ah, será? Agora, mano, não sei, velho. Sei que, tipo... Não sei. De jeito que não causa. É, moleque. Aqui, tem que dar aquela causada, né, velho. É uma cidade fera, velho. Fera. Isso aí é louco, mano. Tá de manhã. Na verdade, são 11 da manhã, né? Então, pode ser que o movimento, rapaziada, esteja um pouco mais fraco, mano. Mas, não quer dizer que a gente não pode dar aquela causada, né, mano? Já passei aqui nessa rua aqui de Lambo, mano. Tá, Lambo não era minha, mas passei. Já viemos nessa torre aqui também. Torre do Campanário. É uma torre, né? É, dá pra ver tudo. E aqui, mano, olha lá. Olha que da hora, ó. Olha o que esse aqui. Tá aberto. É dele, mano. Mano, aqui é muito bonito, velho. Ó, mais casa diferente, mano. Tipo, ó, tipo, um dessa. Ih, colorida. Eu quero ver se a gente vai conseguir passar, tipo, bem perto da praia com o carro, né? Tipo, ó, aqui não tem, ó, se não me engano, a Avenida Beira Mar. Porém, dá pra gente passar ali bem perto, né? Eu coloquei aqui no Waze pra ir na famosa P12, né? Que é uma balada, né, mano? Vocês já devem ter ouvido falar. Tipo, é um lugar, assim, bem conhecido, eu acredito, mano. Eu sei que pra aquele lado é onde basicamente aí, tipo, a gente consegue chegar e ir até o possível destino, né? Não tem destino, mas, ó, tá a casa alugando aí, ó. É essa aí mesmo, rapaziada. Nossa, mano, tem umas mansões aqui muito loucas, mano. Você tá doido, mano. As mansões aqui, top demais. Consegui? Tá louco? Tamanho dessa casa, mano. Falar pra você, a casa do caseiro dessas casas aí, da minha casa em Londrina, mano. Ó, tá maluco, tio? Bagulho doido, mano. Bagulho doido, rapaziada. Mas vai não causar assim, mano. Ai, ai, caramba. Sei que, mano, muito gostoso dar um molequinho, rapaziada. Aqui uma vibe boa, né? Cidade bonita pra caramba. Uma ilha de Florianópolis aqui, não sei se chega a ser uma cidade separada. Me corrija aí, né? Tenho certeza que tem gente que mora aqui, me assistindo. Então, me auxilia aí tirando essa dúvida, mano. Porque eu não lembro agora se aqui, tipo, é uma cidade ou é tipo um bairro de Florianópolis, né? Não lembro, mano. Não lembro. Juro que eu não lembro, mano. Queria lembrar, viu? Queria me lembrar, rapaziada. Esse aqui, ó, ali pra frente é praia, né, mano? Não dá pra ver, mano. É, moleque. Ó, P12. Hã? Tem aqui. P12 aí, ó. Nossa, é grande esse negócio, hein? Gigantesco, velho. Imagina invadir de XJ. Tem um show monstro aí, hein? Ah, você vê a maçã de XJ aqui, mano. Trazer ela a próxima vez. É o homem, é o homem, é o homem. É o XJ, guarda do giro. Vou entrar aqui dentro, aqui, desse estacionamento aqui. Fazer um zerinho com a Porsche aí. Xiii, aí é problema, hein? Jurerê vai à loucura com o Chevette. Aí, ó. P12. Monstro, hein? Não tá tendo balada nenhuma aí pra não ir causar. Cedo, né? Mas é tarde e começa. Rapaziada, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar lá pra outros lados lá, mano. Conhecendo aqui. Já vim aqui duas vezes. Duas vezes. E essa é a terceira, mano. Só que dessa vez eu não vou ficar hospedado em lugar nenhum. Dessa vez eu não... Não vou... Tipo, dormir aqui. Hoje a gente só tá de passagem mesmo, sabe? Então, tipo, pra dar aquela causadinha, aquele rolê. Dá aquela, né? Aquela curtida aqui no negócio. O que vocês acham aí? Vocês acham massa aqui, rapaziada? Deixa nos comentários aí pra mim. O que vocês acham desse lugar? Eu, na minha opinião, é incrível, mano. É incrível. Tipo, mano, é muito bonito. Vamos levar um coqueiro desse lá pra minha casa, mano. Vamos, nós planta lá. Tô precisando, velho. É o tanto. Aí você tem uns coqueiros lá também, né? Nossa, mas é quente demais. Não tem, não. Olha o tamanho dessas casas, mano. Não tem desse aí, não. Eu queria ir, mano. Ia ajudar. Mano, não dá pra ir na beira-mar, velho. Não dá. Tipo assim, pra gente ir, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar e parar o carro. Ir na bota. É. Ir a pé. Então, provavelmente a gente vai conseguir fazer isso de Porsche, né, mano? Vamos dar só uma olhada ali. Virar nessa rua aqui. Vamos até o final dela. Que o mar, ele tá pra minha esquerda. Você lembra dessa rua aí, né, Mike? Qual? A gente vai entrar agora. Aqui? É. Eu acho que eu lembro, mano. Acho que foi a rua de onde foi o aniversário do... Essa mesmo. É, né? Ih, mano. É. Não me engano, mano. Tem uma passarelinha ali que dá pra entrar. Tem. Lá no mar, mas... Acho que é... Aqui o que a galera deve tá mais curtindo ver mesmo é a cidade, o rolê, tá ligado? Sim. Então, ó... Se vocês quiserem, rapaziada, eu faço um vídeo aí exclusivamente surfando. Surfando, rapaz. Mas aí, ó... Essa casa aí é a mais cara de Jureirei Internacional. Essa daqui? Essa daí. Será que é mesmo? É, ela. Olha só a Mike lá. Essa é a monstra. Meu Deus. Olha só a Mike lá. É ela aí. Rapaz, tá monstra, hein? Aí, né? Vem causar, né? Causaram... Causaram o Mike e nós? Nossa, que casa aqui... Meu Deus do céu, Mike. Mano do céu, que carro louco, né, velho? Que nós ficamos perdidos, né? Aí, mano, bagulho doido. Ah, beiga. Bonita, hein, a McLaren, mano? Brancona, pá. Troco já? Já faço uma troca? Por elas? Isso que dá bom, hein? Elas por elas dá bom. Troquei a Porsche na McLaren. Qual que é aquela ali? Não tá nem escrito. Não tem nem escrito o modelo. Não tem? Não tem. Vamos ver. Não é uma má ideia não, hein, rapaziada. De trocar aqui, ó. Só falta o dono da McLaren querer, né? Eu vou ter que botar só uns 3 milhões. Aí, tá tudo certo. Bom, vamos partir aqui, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui, desse nosso rolê aqui em Jurerê Internacional, né? Mentalmente, eu troquei a Porsche Panameira pela McLaren, mano. Nossa, olhando aquilo ali, mano, eu quero trocar, velho. Dá pra ser na orelha? Tipo, a pergunta, né, mano? Só que, né? A gente sabe aí que McLaren é o McLaren, né, pai? Então, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá aqui acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. E aí